Terminou ontem à noite o julgamento do homem acusado de matar seis pessoas no sudoeste do estado. Ontem o Jornal da Massa já havia falado desse caso, então vamos ao vivo a Francisco Beltrão saber dos detalhes disso aí com o repórter Evandro Artuzzi. Bom dia Evandro, qual foi o resultado desse julgamento? Bom dia Vilches, bom dia a todos. O homem, o Gilmar de Jesus Reulon, de 49 anos, foi condenado a 150 anos de prisão pelos homicídios do pai, Otávio Reulon, de 66 anos, da esposa Gema Reulon, da sogra, Petronília Casanova, dos filhos Jean e Gisele Reulon e ainda de uma vizinha, Indiamara Pereira dos Santos, de 13 anos. Os crimes ocorreram entre os anos de 2009 e 2010 em Francisco Beltrão e Enéas Marques, aqui no sudoeste do estado. Gilmar Reulon chegou a ficar foragido por três anos e foi encontrado somente em janeiro do ano passado, vivendo no meio do mato. Apesar dessa condenação de 150 anos, ele deverá permanecer na prisão por 30 anos. Isso porque é a pena máxima permitida no Brasil. Gilmar Reulon está preso há um ano, então tem ainda outros 29 anos a serem cumpridos na penitenciária estadual. De Francisco Beltrão, Evandro Artuzzi, para o Jornal da Massa. Obrigado, Evandro. Com informações direto do sudoeste do estado do Paraná, uma operação da Polícia Federal, aqui no Paraná, no Espírito Santo, acabou com uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. Quase 30 pessoas foram presas. Obrigado, James.